A queima das fitas de Coimbra começou com a habitual serenata monumental. A edição de 2021 volta a ter público depois de, no ano passado, ter decorrido em linha por causa das restrições impostas em Portugal para combater a pandemia da Covid-19. A ansiedade entre os estudantes era muita. É o sonho que toda a gente queria. Estávamos todos à espera que a queima voltasse e a primeira serenata. No ano passado foi online e agora é presencial. E o sonho vai ser na realidade. É uma tradição que sempre quisemos muito assistir e que agora temos a oportunidade. Acho que esta queima é o triunfar sobre o fim da pandemia. E é muito importante não deixar estas tradições de tantos anos morrerem. E é espetacular poder voltar a ter este ambiente em Coimbra. A queima das fitas decorre até dia 29 de outubro, com um limite de 20 mil pessoas por dia e sem o habitual portejo. O queima das fitas decorre até dia 29 de outubro, com um limite de 20 mil pessoas por ter AO.